Música Deixa eu dar aquele tradicional bom dia, uma excelente semana, né? A Silmara Souza estava agora há pouco no Balanço Geral Manhã, já trazendo as notícias do Sudoeste do Estado e agora a gente segue trazendo também destaques do Sul e Extremo Sul, nossa região, depois desse fim de semana, houveram registros de acidentes, inclusive com vítimas fatais, infelizmente, um alerta importante para a gente começar a semana aqui, nós vamos trazer todos os detalhes, além de outras notícias também nesse contexto de festividades, né? Que nós estamos cada vez mais perto, já tem muita região que está vivenciando esse clima aí de forró, né? Nessa segunda-feira a gente já está preparando aqui, inclusive, nossa equipe também já está nas ruas da cidade, vai trazer, mostrar a prestação de serviço, mostrando a movimentação do trânsito, trazer os principais destaques também e notícias da nossa região, tá certo? A gente já está aqui preparadíssimo, vamos seguir, né? A gente vai até em Anicácia, quem está na rua, não é isso? A gente vai trazer mais alguns detalhes aqui daqui a pouquinho sobre um acidente que aconteceu, um não, né? Na verdade, dois acidentes que aconteceram em Ilhéus. E, inclusive, tem um material importante que a gente está aqui já preparando para vocês e agora acompanhando imagens dessa notícia que, com certeza, foi uma das mais comentadas do fim de semana, uma tragédia envolvendo uma jovem dentista, 23 anos, sua vida inteira pela frente. Olha a foto dela, gente, linda, né? E, inclusive, com muitos comentários positivos, tanto de colegas que tiveram oportunidade de estudar ou ter alguma convivência profissional com ela, né? Jovem formada, que já estava atuando aí na profissão, estava trabalhando, morando há pouco tempo na cidade de Onápolis, mas esse acidente aconteceu no município de Ilhéus, nossa cidade vizinha aqui nesse fim de semana, né? Um fim de semana que, para ela, seria de lazer, mas que acabou, infelizmente, em tragédia. E eu vi muitos comentários na rede social, né? Falando como era uma menina doce, dedicada, com muitos planos e sonhos pela frente, já estava atuando na profissão. Isso é algo único, é algo importante, né? Hoje nós nos formamos e desejamos tanto ter um espaço no mercado de trabalho. Ela já estava atuando, era muito querida, inclusive, cheguei a acompanhar também manifestações nas redes sociais, tanto lá do próprio local onde ela trabalhava, quanto de amigos, colegas, enfim, lamentando esse episódio. Essa região aí é complicada, né? Nós já mostramos outros, já comentamos outras reclamações em relação a acidentes nessa rodovia, que é bem sinalizada, que tem radar, sim, ali naquela localidade, mas que essa questão aí do fluxo, principalmente da alta velocidade por parte de muitos veículos, é algo que preocupa. E esse é um dos questionamentos, né? Será como é que estava trafegando esse veículo no momento em que ele acabou atropelando a jovem? Jovem de 23 anos é uma situação muito, muito comentada. Inclusive, temos vídeos, registros ali naquela região, mostrando o condutor do veículo, que acabou provocando, né? Que acabou atropelando esta jovem vítima e que também, dicas por sinal, aí a gente está vendo essa imagem aí da faixa de pedestres? É algo que chama atenção porque a informação que a gente tem até o momento é de que ela estaria justamente na faixa, né? Então, o que teria acontecido de fato? Em que circunstâncias esse acidente aconteceu? São questionamentos que a gente vai trazer. Daqui a pouquinho o material está ficando pronto. Não perca, não sai daí. Agora a gente fala de um assunto também lá na cidade de Ilhéus. Um homem morreu depois de ser atropelado na avenida Ubaitaba. Quem chega para trazer mais detalhes para a gente é a Tainan e Cássio. Tainan, bom dia para você. Oi, Camila, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cabralha no Ar. Mais uma semana começando, mais uma semana a gente trazendo aqui informações de acidentes que aconteceram na nossa região. Infelizmente, acidentes fatais. Infelizmente, são notícias que estão cada vez mais crescendo, né? Essa questão da relação dos acidentes e a gravidade também. Olha só, a gente falando sobre dois acidentes fatais que aconteceram no mesmo final de semana na cidade de Ilhéus, na nossa vizinha aqui, né? No sul da Bahia. E dessa vez, de acordo com a polícia, as guarnições receberam a informação através do SICOM sobre um homem que tinha sido atropelado próximo a um posto de combustível, uma loja de conveniência ali na região da avenida Ubaitaba, que fica no bairro da Barra, na cidade de Ilhéus. Indo até lá, né, deslocando a guarnição até lá, a equipe da polícia militar encontrou a vítima, que foi identificada como Roney Santos de Jesus. Ele já estava sendo socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. E ainda de acordo com as informações, a vítima foi atropelada por uma moto e o condutor fugiu do local. A vítima chegou a ser encaminhada para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Em um vídeo, né, que circula amplamente nas redes sociais, são imagens muito fortes e dá pra gente ver uma moto caída no chão, um homem sentado, provavelmente, né, a gente ainda não tem todas as informações, todas as confirmações da polícia militar, mas provavelmente esse homem sentado, ele era o carona da moto que causou esse acidente, já que o piloto fugiu do local sem prestar o socorro, né. Ele estava ensanguentado, mas estava acordado, ele não conversava muito, né, não conseguia dialogar muito com as pessoas, mas várias pessoas estavam ali ao redor dele, tentando ajudá-lo em toda aquela situação, ele se mexia, tentava sair da posição, mas a perna dele estava presa, né, embaixo da moto. Algumas pessoas tentavam mantê-lo sentado, sem se mexer, que é o correto, né, até a chegada do SAMU para poder fazer o procedimento corretamente e encaminhar para o hospital. Nas imagens também dá para ouvir algumas pessoas falando sobre a perna do rapaz, né, que poderia ter quebrado, outros já falavam que só estava presa, ele também chegou a ser socorrido para o hospital, mas não corre risco de morte, né, pelo menos isso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para poder chegar, né, até encontrar esse rapaz, encontrar a pessoa que causou o acidente e que não prestou socorro, né, acabou fugindo do local com uma pessoa morta, né, uma pessoa que morreu, né, no centro cirúrgico, chegou a ser socorrido, mas não conseguiu aí resistir aos ferimentos, o Rony Santos de Jesus e uma outra pessoa também que ficou ferida lá no local. A polícia agora vai ouvir aquelas outras pessoas, ouvir também o próprio carona, né, da moto, a própria pessoa que estava ali sentada caindo no chão, que provavelmente era a carona da moto, conhecia aí, né, esse piloto para saber quais são as informações e chegar até ele, né, porque afinal de contas é um crime, né, causar um acidente aí e fugir do local sem prestar socorro às vítimas nesse caso, né. Foram duas vítimas, a própria pessoa que estava no carona, como o Rony, que infelizmente acabou morrendo, Camila. Olha, Tainá, nós começamos esse jornal falando aí sobre esses acidentes registrados em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o material sobre a jovem dentista, né, que acabou sendo atropelada aí mesmo na cidade. Foi um outro ponto, mas um outro ponto que, diga-se de passagem, nós já comentamos episódios em relação a acidentes, ouvimos reclamações de pessoas ali das Redondezas e agora estamos falando de uma situação que aconteceu na Avenida Baitaba, mas com algum ponto em comum aqui que está sendo questionado. Cadê o socorro, né, em relação às vítimas, o responsável pelo acidente, o que é que fez, qual foi a providência nesse sentido? É algo que preocupa. Então, de um lado aí nós temos os registros de acidentes e que a gente está acompanhando só nesse início de semana aqui, a gente está relatando dois com vítimas fatais, né, são vidas perdidas, né, para acidentes de trânsito, Tainá, e ainda essa contrapartida aí em relação à prestação de socorro mesmo, que é o mínimo numa situação como essa, né? Sim, com certeza, Camila, até porque a agilidade, né, faz toda a diferença nesse momento, nesse momento de acidente, né, quanto antes você avisa, você pede socorro e esse socorro chega, maiores são as chances de vida daquelas pessoas envolvidas no acidente. São as chances, maiores são as chances de vida daquela pessoa que é mais frágil, né, no caso, nos dois casos, né, a gente vê pessoas que eram pedestres, estavam ali passando no local. A Hanitla, né, que é a dentista, uma jovem de 23 anos, ela tinha acabado de se formar, já estava exercendo a profissão na cidade de Onápolis, de onde ela era natural, no extremo sul do estado, estava fazendo uma especialização em ortodontia, né, na cidade de Ilhéus. Então, olha só quantos sonhos, né, quantos sonhos foram deixados por causa de um acidente que aconteceu, de uma pessoa que causou o acidente e não prestou socorro. Então, assim, a questão do tempo resposta, ele é fundamental, né, ele pode decidir ali em questão de minutos, em questão de segundos em relação à vida daquela pessoa, né, porque, como eu falei no vídeo que a gente trouxe, que as cenas são muito fortes, que o rapaz, provavelmente o carona da moto, ele estava sentado, ele estava, ele não conversava muito, mas ele estava acordado, parecia lúcido, ele estava tentando se mexer, tirar a perna ali do local, a perna que ficou presa ali embaixo da moto, mas as outras pessoas que estavam ali ao redor falavam, olha, para de se mexer, espera um pouco, o socorro está chegando, por quê? Porque eles sabem o procedimento correto, né, que é para ser feito em caso de acidente. Muitas vezes você, naquela agonia ali de tentar ajudar, de tentar tirar a moto de cima da pessoa, você acaba, você pode acabar prejudicando ainda mais. Então, em caso de acidente, é melhor mesmo que a pessoa aguarde, né, a questão, que aguarde as pessoas que são capacitadas, que são treinadas, que estão ali, que vivenciam aquilo todos os dias, para poder prestar algum socorro, prestar ali os primeiros socorros, inclusive, para depois encaminhar, em caso de casos mais graves, né, e tudo mais, encaminhar ali para o hospital, para outros tipos de atendimento, outros tipos de procedimentos. Então, assim, a questão do tempo resposta, ele pode salvar, literalmente, ali a vida daquela pessoa. Sem contar que é crime, né, é crime a questão ali de causar o acidente e não prestar socorro à vítima, simplesmente fugir do local. Então, por isso que é tão importante também o trabalho das forças policiais, né, para poder investigar, para poder colher imagens de segurança. E nos dois locais, né, Camila, a gente está falando aí da avenida Ubaitaba, num posto de combustível, num local bastante movimentado, que tem lote de conveniência, que tem outros estabelecimentos comerciais e até residenciais também, que tem imagens de câmeras de segurança. Nós estamos falando também ali da BA001, num trecho que foi duplicado, está completamente revitalizado, que tem sinalização, né, faixa de pedestre, que tem também radar de monitoramento de velocidade. Eu não sei exatamente qual é a velocidade permitida ali no local, mas a gente também não tem informações se esse condutor, ele estava acima da velocidade, né, permitida ali. Tem também câmeras de segurança, câmeras de monitoramento. Então, assim, são locais muito movimentados, mas são locais também que são evidenciados, né, que são monitorados. Então, todas essas questões ainda serão investigadas, pessoas serão ouvidas, né, pela polícia civil. Essas câmeras todas, né, de monitoramento também serão, vão servir, né, como provas, como pista, para poder identificar os causadores, né, desses dois acidentes que aconteceram. Olha só, estamos falando de dois acidentes fatais, né, que aconteceram na cidade de Ilhéus. Camila. Olha, olha, Tainá, obrigada, viu, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, né, todos esses casos. Sabemos que a vida dessas vítimas não vai ser trazida de volta, mas as providências têm que ser tomadas, né, tudo tem que ser esclarecido e a gente vai seguir acompanhando esses casos. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Uma mulher foi morta pelo próprio genro na madrugada de ontem, no distrito de Vale Verde, região de Porto Seguro. A vítima foi identificada como Maria Antônia Messias. Segundo a família, o autor, a gente está acompanhando a imagem dela na tela, o autor estava voltando de uma festa, né, com a esposa e a sogra, e no caminho começou uma discussão com a companheira. Durante a briga, o homem pegou um facão que estava dentro do carro e começou a ameaçar a esposa. Imagine que situação, né? A mulher, na tentativa de se defender, rebateu o homem, que acabou atingindo a sogra na região do pescoço. Que tragédia, minha gente. O homem foi conduzido à delegacia após o fato. A polícia, ele relatou que é foragido do estado do Paraná. Vamos recapitular, né? O primeiro que estava a família ali reunida, né? Não tinha uma situação como essa aqui, quem vai imaginar, né? Mas aí uma discussão teria começado, né? Esse é o possível relato aí, portanto, é o que se sabe até o momento que está sendo investigado. Houve um início de discussão e possíveis ameaças, né? Em relação ao companheiro, à esposa. Mas aí, numa situação ali no calor do momento, né? Da discussão, ele com um facão que teria tirado ali, retirado do carro, do veículo onde estavam, para ameaçar. A companheira acabou, ali no calor do momento, acabou atingindo a sogra, né? A esposa teria tentado se defender. Meu Deus do céu, imagina como é que está a cabeça dessa pessoa, não é? Em que, inclusive, a sogra a gente está acompanhando, mostrando a imagem da vítima. Este homem aí que teria, estaria aí, parece que a informação é essa mesmo, né? De que ele estaria foragido, é isso? Do estado do Paraná. Então, a polícia vai seguir acompanhando aí para investigar esse caso aí por completo, mas vimos aí mais ou menos já a história que pode ter acontecido. É isso que se sabe até então. Que tragédia, hein? É registrado lá na região de Porto Seguro. Este homem aí que seria, estaria foragido do estado do Paraná, né? Que situação. A gente vai seguir acompanhando aí mais detalhes desse caso. E agora a gente continua falando sobre atropelamentos, porque no último sábado, uma dentista de apenas 23 anos de idade morreu depois de ser atropelada aí por um carro na BA001, trecho da zona sul de Ilhéus. O motorista do veículo é um empresário que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Agora sim a gente acompanha a reportagem completa. Uma jovem que teve os sonhos interrompidos de forma trágica, Ranitla Escaramuça Bonela, de 23 anos, foi atropelada no sábado, dia 11. O acidente ocorreu neste trecho da BA001, na zona sul de Ilhéus. A jovem era cirurgiã dentista. Ela se formou há um ano e meio em Ilhéus e atualmente morava com os pais em Eunápolis, no extremo sul do estado, onde atendia em uma clínica. Ranitla veio passar o final de semana com o namorado, que mora aqui na zona sul de Ilhéus. No último sábado, por volta das 13h30, ela decidiu passear com o cachorro. Quando estava atravessando essa faixa de pedestres, a dentista foi surpreendida por um carro em alta velocidade. Ranitla foi arremessada a cinco metros da faixa. O motorista fugiu do local, sem prestar socorro. A dentista morreu na hora. O condutor do veículo, uma Mercedes, era o empresário Tarciso Romero Aguiar. Este vídeo, feito por moradores da localidade, mostra Tarciso saindo do carro. Ele olha Ranitla caída ao chão e deixa o local do acidente, sem prestar socorro. A velocidade permitida na BA é de 60 km por hora. A polícia acredita que o empresário dirigia com a velocidade acima do permitido. Ele não se apresentou na delegacia. O homem pode ser punido por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o que pode ser enquadrado em doloso, por causa do excesso de velocidade e omissão de socorro. O empresário, que já é conhecido por se envolver em outros acidentes e por dirigir em alta velocidade, publicou uma nota, onde assume a culpa pelo ocorrido. A nota informa que Tarciso prestou socorro e só deixou o local por medo de ser agredido. Neste outro parágrafo, o empresário presta solidariedade à família da vítima e fala estar disponível para esclarecimento sobre o fato. Érica é estudante de odontologia e colega do namorado da vítima. Para ela, a jovem teve a vida interrompida de uma forma precoce. Ela é uma menina muito tranquila, veio em busca de um sonho, saiu da sua cidade, veio em busca de um sonho, de uma profissão, se formar. Estava aí já atuante na área e, infelizmente, aconteceu isso. Uma fatalidade, muita tristeza. Quando eu soube, eu já nem quis acreditar. Infelizmente, ela é namorada de um colega, meio de turma, e a gente não quis acreditar, acompanhando e imaginando que seria todo o sofrimento para ele, bem como sua família. Essa estudante de direito sempre atravessa a faixa e disse que outros acidentes já ocorreram na via. Todos os dias, para vir para a faculdade, para estudar, a gente tem que atravessar essas ruas, essas faixas, para pegar o ônibus e voltar para casa. E os motoristas não param. E quando param, a gente atravessa com muito medo, porque o outro motorista pode não parar. Não tem segurança nenhuma nos pontos de ônibus. Essas faixas são mal sinalizadas. A velocidade aqui nessa rodovia também, eles não cumprem os motoristas. Então, a gente enfrenta esse perigo todos os dias. Marta e Silvana são advogadas. Assim que souberam do acidente, elas criaram um grupo no WhatsApp, pedindo faixas elevadas e radares na pista. Elas vão fazer um protesto para pedir mais segurança e prudência nas rodovias. A manifestação vai acontecer no dia 15 de junho, quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E a nossa ideia é fechar de tempos em tempos aqui a faixa de pedestre, para panfletar e conscientizar os motoristas e chamar a atenção das autoridades. Nós não pretendemos inviabilizar o tráfego. Nós pretendemos chamar a atenção das pessoas. Então, por isso, não vai haver um fechamento contínuo da via. Vai haver um fechamento pontual, que vai se repetir de tempos em tempos, justamente para que não inviabilize o tráfego. Alertar e chamar também a sociedade, bem como o governo, tanto municipal quanto estadual, em relação a essa situação aqui, dessa BR, que está realmente gravosa. Esse é um dos acidentes que já aconteceram. Esse não é o primeiro. Infelizmente, não é a primeira notícia que a gente recebe nas redes sociais com esse tipo de fatalidade. Ela não é a primeira. A gente tem aqui diversas notícias em relação ao acidente, de imprudência, acima de velocidade. Pelo que se diz a lei de trânsito aqui, a velocidade deveria ser até 60 quilômetros. Entretanto, na prática, isso não está sendo respeitado. Então, é preciso, urgente, tomar medidas necessárias para que a gente não tenha mais que estar vivenciando esse tipo de noticiário. A gente acredita e espera que a justiça seja feita, que o suspeito se apresente na delegacia para esclarecer os fatos. É o que a gente espera. Na verdade, assim como poderia ser com a Ranitula, poderia ser com qualquer um de nós, nós alunos. Então, assim, realmente, essa rodovia está muito perigosa. Muitos carros passam em velocidade. A gente até pede que tenha uma educação mesmo de trânsito perante as pessoas, que as pessoas entendam a necessidade também de uma passarela, que as pessoas entendam a necessidade de um redutor aqui, para que a gente venha trafegar com mais tranquilidade, não só a gente, mas nossos familiares e outras pessoas que moram aqui na Redondeza. Então, isso não pode acontecer. Infelizmente, a gente está aqui falando de um assunto super triste, que foi um colega nosso, mas poderia ser com um familiar nosso. Então, a gente, como cidadão, a gente tem que se colocar no lugar mesmo, sofrer junto. Que situação, né, minha gente? É realmente uma tragédia e mais uma vítima fatal em um acidente de trânsito, dois, agora nós acompanhamos na cidade de Ilhéus. E comentando mais um pouco desse episódio envolvendo a dentista, essa última fala da entrevistada diz bastante, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive alguém próximo a nós. E por isso, esse grito de socorro e a manifestação até de pessoas que não eram próximas, mas que se sensibilizaram e acompanharam outros episódios aí nessa região. Nós vimos ali, né, advogados, enfim, o pessoal, a turma fazendo grupos, tentando se manifestar, tentando encontrar possíveis soluções para evitar ainda mais acidentes nessa região, diga-se de passagem, porque está muito bonita, né? Ficou bem sinalizada e tudo mais. Mas realmente essa questão da velocidade é algo que preocupa já há um tempo. Isso aí quem diz é quem realmente circula aí nessa região e agora a gente tem isso reforçado dentro desse contexto de mais um acidente com vítima, agora dessa vez vítima fatal aí nessa região e uma jovem que inclusive estaria na faixa de pedestres. Aí a gente se questiona, né? Muita gente pergunta, poxa, mas o que que aconteceu? Tá sinalizado? Ela tá na faixa de pedestre? Não foi alguma travessia bruta, não? O que que aconteceu? Pra ter um atropelamento como esse? Será que o motorista tava atento? Por que que ele saiu do local? Ah, mas ele se manifestou, disse que fez a ligação e tava com medo de represália e teve que sair. Mas, olha, é realmente uma dor aí muito grande pra família, pra amigos, com certeza, né? Os casos que tem que ser acompanhado mesmo e vamos acompanhar, seguir mais detalhes sobre esse fato. Em uma pesquisa inédita encomendada pela Record TV Itapuã, a CM Neto venceria a disputa pelo governo do estado da Bahia no primeiro turno. Vamos acompanhar agora esse assunto. Vamos conferir os números também aqui na tela. Na pesquisa espontânea em que os nomes dos pré-candidatos não são apresentados ao eleitor, a CM Neto do União Brasil aparece em primeiro, com 21%. Em seguida, Jerônimo Rodrigues, do PT, com 6%. João Roma, do PL, está em terceiro, com 5% dos votos. Votos brancos e nulos somam 4%. Não souberam ou não quiseram responder são 64%. Na pesquisa estimulada, quando o eleitor é apresentado aos nomes dos pré-candidatos, a CM Neto tem 56% dos votos. Jerônimo Rodrigues, 18%. João Roma fica com 10%. Kleber Rosa, do PSOL, com 1%. Votos brancos e nulos são 8%. Não souberam ou não quiseram responder, 7%. Agora vamos ver os índices de rejeição de cada pré-candidato. Jerônimo Rodrigues aparece com 29% de rejeição. João Roma tem 30%. Kleber Rosa, 22%. A CM Neto tem 17% de rejeição. Veja agora a preferência do eleitorado para o Senado. Na pesquisa espontânea, Otto Alencar, do PSD, tem 7% dos votos. Doutora Raíssa Soares, do PL, 4%. Cacaleão, do PP, tem 2%. Jax Wagner, do PT, aparece com 1%. Votos brancos e nulos, 5%. Não souberam ou não quiseram responder, somam 81%. Já na pesquisa estimulada para o Senado, Otto Alencar tem 29% dos votos. Doutora Raíssa Soares, 11%. Cacaleão está em terceiro, com 6%. Tamara Azevedo, do PSOL, 5%. Votos brancos e nulos, são 22%. Não souberam ou não quiseram responder, 27%. Vamos ver os índices de rejeição para o Senado. Cacaleão tem 26%. Tamara Azevedo, 25%. Otto Alencar, 25% de rejeição. Doutora Raíssa Soares, 24%. Dados importantes aí sobre as eleições. Agora, eu quero te chamar para participar aqui com a gente. O programa está só começando. Que tal mandar aquela foto assistindo ao programa? 739-9927-0563. É o número que está aqui na tela. É só fazer aquela selfie, pertinho da TV. A gente gosta tanto de conhecer, sentir mais pertinho de quem está assistindo, de quem acompanha e traz essa audiência maravilhosa aqui para o Cabralho no ar. Então, manda para a gente de qualquer cidade que você estiver acompanhando. Sul, extremo sul, sudoeste do estado. Quero ver quem está começando a semana juntinho com a gente. 739-9927-0563. Lembrando que nesse número também dá para mandar, sabe o que? Aqueles vídeos para o nosso quadro direito do consumidor. Ele vai aoar todas as quartas-feiras com o doutor Geraldo Calazan Júnior aqui no estúdio. E é muito bacana essa troca que a gente faz. O vídeo nem precisa ser longo. É só colocar o celular assim, deitado na posição horizontal. Mandar sua perguntinha rápida para a gente. E aí, essa semana ainda, quem sabe, a gente já esclarece, né? Já faz essa prestação de serviço aqui. Estou esperando a participação de vocês. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje eu vou conversar com o cardiologista para falar sobre as sequelas da Covid-19 no coração. Então, sai daí, viu? Alerto importante. Eu volto já já. E aí, viu? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Elba Ramalho Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto